E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, finalmente, acabou o embargo da gravação que eu fiz de Battlefield 1 e do novo modo competitivo do Battlefield. Como que é esse modo competitivo? É uma partida de 5v5, onde cada um tem uma função. Eu só tive uma oportunidade de jogar, então infelizmente eu consegui jogar com muitos personagens, mas todos são igualitariamente efetivos e importantes para o desempenho da sua equipe. Nesse vídeo, eu vou passar esse gameplay e vou comentar alguns detalhes com vocês. sobre as minhas impressões. Eu só posso dizer com toda certeza que eu adorei, eu me diverti muito e foi extremamente intenso. Tentei gravar reactions, né, real time ali, eu gravei a minha cara, mas vocês vão ver que o tempo inteiro os gringos que estão jogando comigo ficam falando, então a gravação ficou horrível, eu precisava falar inglês e tal. Então, enfim, não rendeu, real time não ficou bom, mas eu achei que seria no mínimo interessante eu poder trazer aqui, trocando uma ideia com vocês e falando sobre essa gameplay. Bom, como vocês vão ver, né, eu era o tanque, né, o cara do veículo, mas eu não saí com o veículo da base, eu saí correndo para a gente dominar o primeiro ponto, certo? Então a partida é realmente desse jeito, eu acho que a principal característica é isso que eu falei para vocês, é um 5x5 e todos são muito importantes para o time e para a vitória do time, né, seja o cara do tanque, seja o cara, o sniper, ou seja o anti-tanque... Mas, ó, agora eu vou spawnar com o tanque, se não me engano, eu morri uma das vezes antes de spawnar com o tanque, sei lá, eu estava bem perdido na gameplay, vocês vão ver, que maneiro. Então, esse modo competitivo e a pessoa... Aí, ó, como eu falei, eu vou spawnar com o tanque agora. Então, todos são muito importantes, mas mais fundamental do que isso é o fato de que esses... Você pode ainda assim ganhar essa batalha sozinho, tá ligado? Se você se posicionar bem, vencer bem, você pode ganhar sozinho. Cada equipe tem um ponto A, tem um ponto, né, garantido, então a gente tinha um ponto A, os caras tinham um ponto C, e aí a gente batalha pelo ponto B, que é o ponto central no mapa. O padrão de vitória é você dominar o ponto B e segurar pelo maior tempo possível, mas se ainda você for para o terceiro ponto, você pode dominar ele e você acelera em muito a vitória na hora que você for para essa disputa, certo? Aí vocês estão vendo eu abrindo o caminho com o tanque, atrás do player 8 aí, eu era o player 9, se não me engano, na máquina, tá? Beleza, aí fui abrindo espaço, ganhando, tá? A gente tinha que dominar o ponto ali B. E aí os caras estavam com o veículo, beleza, eu consegui. Vocês vão ver que todos os tanques são muito mais frágeis, né, todos os veículos são muito mais frágeis. Beleza, destruímos. E o piloto também tem a engrenagem para reformar o tanque, né? Beleza, fui promovido como vocês estão vendo. Isso tudo é numa partida só, o mapa é reduzidaço, é uma versão bem menor dos mapas que já tem no Battlefield. Cara, a parada é o clima de tensão, velho. Então até aí a gente já estava pegando o ponto B, lá em cima você tem, por exemplo, a questão de como está cada squad, né, quem está vivo, quem está morto. Perder o tanque é muito ruim, eu não sabia disso, porque depois você não consegue respawnar rapidamente com o tanque, o seu tanque ele fica quebrado. Mas ainda assim eu fui para cima dos caras com o meu tanque, para tentar segurar eles ali na base deles, né, botar um pouco de pressão no ponto A, enquanto o meu time dominava o ponto B. Aliás, vamos ver que a gente está quase dominando pelo radar e tal, eu tentei avançar, a movimentação e todos os detalhes aqui tem que ser levados muito em conta, porque tudo é muito intenso nesse modo de jogo. Um erro que os adversários podem ganhar, né? Ah, ó, essa tropa que está aí em cima de mim aí é uma tropa anti-tanque, velho, e é incrível como um personagem é forte contra o tanque. Então, você vai normalmente ter o confronto tanque versus tanque, né, que nem teve ali no começo, mas você esbarrar com uma tropa anti-tanque é embaçadíssimo, aquela bomba deles é muito forte e destrói o tanque muito rápido. Eu ficava apavorado quando eu vi esse cara, vai ter mais alguns momentos dessa gameplay que eu vou trombar com ele do meu lado e tal. Ficava impossível acertar ele, para ele era muito fácil acertar a granada, que com impacto ela já explodia e levava grande parte da minha vida. E aí, como vocês podem ver, meu tanque já estava no brejo já. E eu tentei consertar ele para tentar continuar mantendo a pressão no ponto B que a gente estava até ali no momento. Puta, eu estava bugando muito para entrar nesse tanque, só por Deus, mano. Não é nesse round não, daqui a pouco vocês vão ver eu bugando. Cada função do Battlefield foi muito bem utilizada, vocês podem ver que o suporte passou ali e a munição acaba e você precisa dele para te reabastecer e para você continuar botando pressão em cima dos caras. Até aí a gente já tinha garantido o ponto B, então a gente só precisava continuar mantendo, a gente só precisava segurar, né, esse era o caso. Aí os caras utilizaram o high point deles para me destruir, né. Eu, por ser o cara do tanque, eu era um problema muito grande para os adversários. Aí eu tomei do anti-tanque, me posicionei mal. E esse é um problema, velho, porque se uma pessoa ali eu vacilei, tá ligado? Eu vacilei pesado. Uma pessoa que vacila no seu time, velho, ferra totalmente o esquadrão, porque olha, eu já não ia poder mais spawnar com o tanque, né, ó. Então eu decidi spawnar no ponto B e ajudar a segurar do jeito que eu conseguia. Aí era um problema gravíssimo, né, porque os caras estavam com o tanque dentro do ponto B. O meu time ganhando espaço, abrindo o caminho. Aí disputando a bandeira. E aquela agonia de não poder se respawnar com o tanque ali, a gente perdendo o ponto B. Complicado, né, mano? Ali, ó, ali no cantinho aparece até o tempo para respawnar o veículo, né, 60 segundos e tal, porque realmente é uma parada muito importante nessa partida. Eu deixei a granada anti-tanque para tentar ajudar a destruir o tanque dos caras, a gente spawnou no ponto C. Ali no topo, vocês podem perceber também que está aparecendo um last point before half time, né, a partida é dividida em pontuação e quem faz mais pontos leva a partida, vocês podem ver, lá por cima, né. Então ia ter o half time daqui a pouco e a gente estava empatado em 2x2, a gente estava sem tanque aí. Eu consegui desabilitar o motor do tanque dos caras, mas eu vacilei e tomei uma bazucada na cabeça. Na real, o importante é você desabilitar o tanque do maluco e ficar de ouro, porque ele vai ter que descer para arrumar, tá ligado? Então sempre que dois caras forem atacar, um com uma granada anti-tanque, outro com uma light anti-tanque, você provavelmente vai conseguir levar o tanque adversário, por mais que seja o mais forte de todos. Faltavam 3 segundos ali para spawnar o tanque, mas eu não tinha percebido, então eu spawnei normalmente em campo, né, o que era um problema. Aí eu aproveitei esse equipamento, porque se os caras vierem atacar o seu ponto, toda a base tem um equipamento anti-tanque, né, essas... Aí eu consegui dar dano no light tank, recarreguei. Consegui tirar, quebrar a esteira dele, então eu sabia que ele ia destruído, ó, já tinha explodido ele. Ou seja, eu podia ter spawnado com o tanque, eu não spawnei, mas eu fiz minha parte, ajudei o meu time derrubando o tanque, e aí vem o Halstack, certo? Só que como eles estavam dominando o tanque, o ponto B naquele último momento, ficou 3x2 para os caras, um cara no último ano que reclamou. Cadê o nosso tanque? Eu falei, não sei. Aí o cara acabou de dar a instrução ali, ó, que o tanque respawne de tempo em tempo, então quando ele estiver em campo, o ideal é que todo mundo mantenha ele vivo, né. Então trocamos de ponto, e agora o high point, o high, o high, o high, o high ground é nosso, eu saí de tanque lá do topo, e fui atrás de a gente dominar o B, aí eu já tava entendendo um pouco mais do jogo, tava muito menos perdido, né, de como tava funcionando a engine e tal, e olha o cenário, olha, mano, esse peruviu, eu diria maravilhoso, né, mas mano, olha esse cenário, velho, que parada insana que ficou, nossa, muita hora, meu Deus, mano, é muito intenso, sério. Eu gostei muito, eu sinto realmente que o Battlefield, com esse novo modo de jogo, eles vieram pra dar uma, 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 entrar num mercadinho aí que eles antes não se colocavam muito, né, o Battlefield veio pra entrar pro jogo competitivo curto, em cenários pequenos, em partidas onde cada pessoa é 100% fundamental, então eu acho que a gente tem aí no Battlefield 1 agora, esse novo modo de jogo que vai, mano, vai, vai fazer o jogo ganhar muito, velho. Aí eu entrei em conflito com o tanque adversário logo de cara, ele errou o tiro, eu tinha a vantagem de tá mais no alto, mas, meu Deus, assim, a coisa tava complicada pra mim. E, ó, ainda tava levando tiro, eu precisava consertar ele e puxar ele. Só que agora é a hora que eu vou pro lugar, ó, 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 que burro, ó, que burro, ó, 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 ó. Aí, ó, tá quebrado, voltei, o maluco atirando, velho, e eu não queria perder o tanque de jeito nenhum, mano, meu time nesse meu tempo tava pegando ponto B. Joguei a granada, olha essa granada, brother. Eu destruí os caras, mano, eu já dar um pouco de dano com essa granada, eu destruí eles, consegui movimentar. Agora é a hora que eu vou bugar, ó, ó, ó que bobão, mano. Tinha que segurar o F, mas se segurasse o F, ele dava esse bug aí, ó, mas tudo bem, mas eu voltei, já tinha destruído o tanque nesse meu tempo, eu acho que se pá, na hora eu nem vi que eu destruí o tanque com essa granada. Foi uma granada? Sensacional, meus amigos, sensacional. Beleza, a gente tava perdendo a bandeira B, eu queria entrar lá pra dominar aquele ponto, tentei explodir um muro, o nosso comandante falou que eu podia simplesmente atravessar o muro, né, não precisava me preocupar em explodir ele. E aí, ó, o cara de tanque aí, ó, olha que pepino, velho, olha que problema, mano. E aí eu novamente buguei a entrei no tanque porque eu sou um idiota. Mas vocês viram o anti-tanque, mano, com uma granada ele destruiu o meu tanque, velho, isso era um problema grave, por quê? Porque eu destruí o tanque deles antes, ou seja, eles iam ter o tanque antes da gente, faltava dois minutos pro meu tanque spawnar, eu ia spawnar no brother, a gente tinha que pegar o ponto B e começar a botar pressão no ponto C. E aí foi a hora, conseguimos segurar a B com tranquilidade, avançamos pro ponto C com muita agressividade e aí o bagulho começa a ficar louco, mano, porque a gente chega no ponto C e os caras tão tentando invadir, né, o ponto estranho ali, a gente foi por trás, tentou segurar eles. Mano, a parada tava muito intensa, mas deu horário, a hora que eu vi o tanque, eu me liguei, que também tinha dado horário do meu tanque voltar, né, então eu fui lá na base, peguei o tanque e já que a gente já tava dominando o ponto C, e eu pensei, brother, essa é a hora de eu botar o tanque lá no ponto C e botar 100% de pressão, pra garantir que a gente vai conseguir segurar aquele top. Ah, eu vou pegar o tanque aqui, Felipe Chach, uh, é, esse, você só vai no tanque? Sim, sim, tá, o tanque está embaixo, meu peito. Voltem à área de combate. O que eu posso jogar? Não, o que é isso? E beleza, cheguei na base dos caras, tanto tentando botar aquela pressão com o tanque, o tanque dele já tava destruído, então era só manter o nosso vivo aí e segurar o spawn dele, nesse ponto eu tava construindo a bandeira com esse amigo. Só que olha só o nosso problema aí de novo. O granadeiro anti-tanque, velho, na minha real eu atropelei um cara. Se eu eliminasse o ponto C, a tendência era que a gente realmente fizesse o ponto que faltava, e a gente fez o ponto, abriu 5x3 e vencemos. Mano, foi muito legal, foi muito divertido, foi minha primeira partida nesse modo, eu nunca tinha jogado, eu fiquei muito, é, confuso com tudo, mas eu acredito que o resultado foi muito bacana, ali mostra o set de pontação de como foi, né, então cada episódio vai ter um set, seja por bandeira, seja por kills, você ganha um ponto, a gente fez o seu por 6x3, e foi extremamente divertido. Eu tô ansioso pra lançar esse modo, eu quero ver esse negócio quando lançar for real, pra gente começar a ter as nossas armas personalizadas, os nossos personagens favoritos, as nossas funções favoritas, que vai ser muito legal. Demorou? E vocês, o que acharam do modo competitivo do Battlefield 1? Deixe aí nos comentários a sua opinião, tamo junto, muito obrigado, é nóis, e até a próxima. Deixe aí nos comentários.